Olá, meninos! Aqui quem fala é o G do canal Encanador Chapado e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês o jeito mais realista de se jogar PES 2020. É isso aí, pessoal, porque eu tô aqui pra jogar uma partida manual contra manual contra o Wagner AS aí, é um inscrito, ele me mandou a mensagem. E isso que a gente vai fazer, mano, ele vai jogar no manual, eu vou jogar no manual e a gente vai se divertir aqui e mostrar pra vocês como que é uma partida manual contra manual. É difícil de acontecer, eu já trouxe algumas no canal, mas eu vou tentar trazer mais jogando com vocês, inscritos, aí eu vou tentar fazer uma série pra gente jogar só nós contra nós no manual, porque eu tô vendo que jogar online contra a galera no assistido é foda pra caralho. Mas é isso aí, vamos lá, vamos ver que time que ele vai pegar, ele vai pegar um time bom? Eu não sei que time que ele vai pegar, deixa eu ver, ele vai pegar o Milan? Vou fazer uma, pode ser uma Milan Inter, vamos fazer um Milan Inter então, vamos assim, vamos fazer um clássico aí, só no manual, vou deixar a partida rolar inteira pra vocês verem, galera. É, eu não sei se ele joga tão bem no manual, é, né, eu não sei como ele joga no manual, a primeira partida que eu vou jogar contra ele. Legal, meu time já veio uma maravilha aqui, vamos jogar com três atrás mesmo. É, só vou tirar aqui o D'Ambrosio, vamos botar o Alexis Chances aqui, só que ele vai jogar pela... É, não, fica aí mesmo, dane-se. É isso aí, é essa a diferença, o resto do time não tem muita gente, né? É, é isso aí, seja o que Deus quiser, vamos lá. E é isso aí, vamos lá, é manual, manual é diversão, manual é alegria, vamos lá, o Milan de branco. Nós, de Inter, e vamos lá, Lucacão, me ajuda, Lucacão! Pode confiar, aqui é Brasil. Então tá aí, estamos aqui, é, e vamos lá, galera, eu quero tentar, sinceramente, eu quero tentar fazer uma série jogando com vocês, só no manual, e eu quero fazer aquele bagulho, tipo, sabe, uma contagem, é, quantas vitórias eu tenho, quantas vitórias você tem, pra gente ir fazendo essa distinção aí, e fazer essa competiçãozinha aqui entre nós. Pode ver que tá tudo no manual, tá? Né, é, é, eu não sei do lado dele, mas eu acho que ele tá no manual, eu convidei pra ele jogar no manual, tomara, se ele não tiver, eu ficarei bravo com você, Wagner, mas eu creio que você, né, você, você me chamou ali, eu te chamei você, você respondeu, então, né, você não ia fazer sacanagem, mas vamos lá. Vamos jogando aqui, dando Azamua, Azamua, rei do drible. Boa bola, toca aí embaixo, Barella, toca lá, vamos, Sanches, corre atrás da bola, pega e dá o drible, ó, ó, ui, tentei, ele veio ali, né, é, só que ele não veio pra mim, vamos lá. Mas você pode ver que a partida, ela é um pouco mais tensa, ó, vamos ver, ele roubou a bola, agora dá pra gente ver, ele já tá com tática personalizada ali, hein. Vamos lá, ó, ele tá jogando manual, beleza, vamos ver se o cara é bom, tem que cuidar. Tá, ele tá atirando, chega junto com o Godin, você pode ver, cara, o legal é que não fica aquele negócio de, tipo, ter um jogador aberto, o passo vai certeiro lá, tá ligado? Não tem isso, então o jogo fica um pouco mais tenso, fica um jogo que não fica tão, tão robótico, eu diria assim, é que quando a gente usa a palavra robótico pra falar do PES, a galera já, né, robótico, robótico, esses movimentos dos jogadores são robóticos, não é isso que eu quero dizer, eu quero dizer, robótico, de aquela jogada que você já sabe que vai acontecer, você sabe o que o cara vai fazer, você sabe onde a bola vai, você sabe, o teu cérebro, ele já sabe, porque como o jogo tá no assistido, é sempre a mesma jogada, entendeu? A bola vai sempre no mesmo lugar, você já tem mais ou menos uma noção do que vai acontecer. Aqui no manual não, porque às vezes o cara dá só um pouquinho de, é, ele não mirou tão bem assim, quanto ele tava esperando, então a bola não vai tão certo, ele deu um toque um pouquinho mais fraco do que ela precisava ser de verdade, então fica muito mais realista, cara, e na minha opinião, muito mais divertido, vamos dar um pau aqui com o Lautaro, pode ver aí, ó, né, no assistido essa bola é no gol, aqui não, eu bati mal, né, tentei pegar o goleiro de surpresa ali, mas não deu muito certo, aí vamos embora. Cara, é muito legal, eu quero tentar fazer mais isso com vocês, então já vou incentivar aqui, ó, vão treinando aí no manual, que eu quero fazer essa série aqui constante, é, e talvez até, olha aí, não sei, não vou prometer nada, mas talvez até começar a fazer lives jogando só com vocês no manual, galera, então, né, oh caramba, passei reto ali, então vão treinando aí pra vocês tentarem, também que não precisa treinar muito pra me dar couro, tá, né, que eu não sou um excelente jogador, mas, né, já vão treinando aí pra pelo menos os jogos ficarem mais legais, né, olha lá o Paquetá, ó, ó, tá vendo, ó, esse é um negócio inesperado, eu não esperava que ele foi chutar ali, não, porque tá no manual, e na verdade nem não assisti, eu esperava esse chute, foi uma jogada estranha, oh, ainda tem os bug, e a foto foi na zona, moa lá atrás, nada a ver, né, mas tá bom, vantagem de 3 horas para mim, vamos lá, Brozovic, para o screener, toca lá no meio, ó, ó lá, abriu as pernas bem ali pro cara, vamos lá, Barella, vamos lá, Barella, foi bem, fez a puxada, isso, rolou bem aqui pro Brozovic, rolou bem ali pro Lukacão, Lukacão tentou dar, achei que ele ia vir, mas ele não veio, ele ficou na dele lá, Brozovic, tocou ali, boa, pro Barella, toma o Barella, toma o Barella, toma o Barella, entra Lukaku, entra Lukaku, ó o cruzamento, subiu Lukaku, cabeceou pra fora, ah, mas isso é legal do manual cara, porque, tá vendo ó, esse é um cruzamento que não acontece no jogo, no assistido, porque a bola não vai lá, entendeu, a bola não vai ali, a bola ia lá no meio da área, certinho, o Lukaku ia correr pro meio da área, ali não, eu cruzei a bola, foi um pouco pra trás, o Lukaku parou antes, ele tentou cabecear mais de trás, então, você tem todas essas nuances que tem no futebol cara, e é uma parada que tem no gameplay do PES, mas acaba não acontecendo, por conta, é, por conta de você jogar no assistido, e daí acontece sempre as mesmas coisas, o teu cérebro fica meio que travado, é, em jogar desse jeito, porque é um jogo diferente, que é aquilo que eu já falei em outro vídeo, que eu citei sobre o manual, que, é, na vida real, você não toca no cara, né, você não mira exatamente, tipo, você usa o cara como referência pra você mandar a bola, mas geralmente você manda a bola no espaço vazio, né, você manda a bola ali, aonde você acha que o cara vai estar, né, ou, ou se você quiser mandar a bola pro cara correr, você manda a bola no espaço vazio, é, pro cara correr em direção a bola, você meio que faz uma previsão da onde você acha que o cara vai estar, é, quando você, é, der o passe, né, como que ele vai correr e tal, esse tipo de coisa, então, é um pouco diferente a mentalidade que você tem ao, a, ao jogar desse jeito aqui no, no assistido, né, que você dá o passe no cara, e você deixa que o jogo se preocupe, caramba, pá, que show, hein, roubou bem demais a bola ali, hein, você meio que se preocupa, não se preocupa tanto, é, com isso, né, o passe, você tem muito mais segurança em dar um passe do que, é, na vida real, né, você não precisa se preocupar tanto com o zagueiro e tal, é um negócio um pouco mais simples, porque a bola vai aonde você tá pensando sempre, né, e na vida real, quem joga a bola sabe que não é assim, né, passe fácil, passe perto, assim, é, mais ou menos assim, você não erra tanto, mas um passe mais longo, ou um passe mais rápido, de primeira, tal, que você vai tentar fazer, é, não é, não, na verdade, a maioria das vezes não sai como você pretendeu ele, né, cara, por isso que, por exemplo, o Xavi é um puta jogador, né, porque o cara, o cara tinha o segredo de dar passe, ele, o Iniesta, o Pirlo, sabe, são jogadores que se, por exemplo, é aquilo que a gente fala, né, a gente foi olhar no, quando eu jogava FIFA, a gente falava, tem o Pirlo lá, 92 de passe, foda-se, ele não corre, ele tem, a força dele é baixa, né, ninguém usa, porque ele não precisa, porque ele tá assistindo, o passe, ele não tem tanta diferença assim, você não vai sentir tanta diferença, você não vai errar tanto passe e tal, a bola vai sempre no lugar que você quer, você vai ter sempre esse tipo de escolha, né, já jogando no manual, não é assim que funciona, você, se tiver um cara que tem um passe melhor, apesar de você achar que o manual não influencia, ele influencia, então, é, é, isso influencia, você tem aquele cara bom, aquele cara que sabe dar o passe e tal, o jogo, ele tem, é, é o que a gente ouve manual, pensa que, tipo, você mirou lá, a força é essa e acabou, não é, o jogo ainda dá umas assistências, óbvio, mas é tudo baseado nos atributos do seu jogador, né, cara, então, ai, que cagado que eu fiz, agora segura, agora segura, agora segura, aí, ó, aí, ó, e esse tipo de situação também fica um pouco mais, é, real, eu diria, porque, você viu ali, eu fui marcar o passe, eu fiquei de longe, falei, deixa ele chutar, e chutar ele não vai chutar tão bem, ele tentou chutar, ele chutou bem até, o goleiro fez uma boa defesa, mas é uma bola de segurança pro goleiro, né, se fosse o assistido, a probabilidade dele fazer o gol ali era quase 100%, né, mano, que ia ser, ia ser um canhão ali, principalmente no MyClub, por exemplo, que o cara ia ter o Cristiano Ronaldo, com certeza, né, cara, então, é, isso também dá uma variada e deixa a gameplay, porra, boas amor, te elogiei tanto ali no primeiro dívida que você deu, você me faz uma dessa, aí não, né, aí não, né, e, ó, esse também, ó, é uma jogada que ele fez ali, ó, no manual, é difícil dar certo isso aí, ó, porque o chute não vai sair bom ali, vai sair meio mesclado, vai sair meio zoado, é, vai sair fraco, porque o cara tá girando o corpo, vai ser sem direção, não assistido não, não assistido é uma jogada que a galera faz direto, você vira ali e bate, o goleiro agarra a maioria das vezes, mas dá rebote, tá ligado, e rebote é chance de gol, vai, o Cacão domina, boa, vamos lá, o Taro, puta merda, bateu no cara, vamos lá, Prozovic, ó a bola aqui embaixo, Azamoa, nossa, ô, Azamoa, não pode elogiar, né, mas beleza, ganhou bem, vai, Azamoa, aquele cruzamento, pula o Cacão, vamos, Prozovic, vamos bater daqui, vamos bater daqui, sense, a merda, bateu no cara, é nossa, né, Juizão, é nossa, escantejo, olha lá, o Azamoa, ele tá dando umas cagadas em uma jogada boa, ele tá 880, vamos lá, Broso, vamos lá, Broso, vamos lá, Broso, nossa, cruzei mal demais, você viu que o goleiro pegou de lado, essa animação foi estranha, vamos lá, tranquilo, vamos, screener, isso, pegou bem, boa lá, o Taro, boa lá, o Taro, vamos, vamos lá, o Taro, vamos lá, o Taro, não, que merda, ai, 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 eu fiz certinho, lá dei a parada, cortei, parei, bati, mas tirei demais, ai, eu preciso pegar, eu não sei chutar direito ainda, mano, ao passo eu já tô com a manha, quase, quase 100% já, né, eu já manjo e tal, eu já sei o que fazer, mas chute, eu ainda perco muito gol, mano, vambora, vem com ela, boa, Sanches, esse é o Sanches que eu conheço, tocou bem, tocou mal, tocou mal, não ia falar tocou bem, não, tocou mal, tocou mal, vamos lá, opa, opa, ó, esse é o manual, é isso que o manual faz com você, rapaz, vamos lá, joga pra trás, Brozovich, nossa, Brozovich, honra, Brozovich, jogo de corpo, que coisa feita, vamos lá, Godinho, ó, o passe errado, vamos, cara, honra, Brozovich, obrigado, tranquilo, 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 vamos lá, opa, quem pausou foi o meu adversário, vamos ver, nosso time tá cansado, não, tá de boa, vou só dar uma recuada aqui no Lautaro, cara, porque a gente tá sem um cara aqui de referência, sem um cara de referência, mas tá com os dois lá, né, eu vou dar uma subida também no Sanches aqui, a gente pode descer, o Barella, é, o Barella é mais defensivo, o Brozovich também, a gente dá uma descida aqui no Brozovich, sobe um pouco o Sense, eh, o resto tá bom, vamos lá, vamos lá, mas vocês tão vendo como o jogo flui mais? É porque é foda, porque a gente tá jogando 10 minutos, né, o jeito de ser realmente completamente realista S10 pra botar 45 minutos, tá ligado? 45 minutos e tal, aí você jogava uma partida de futebol de verdade mesmo, né, é, que daí você tem tempo pra atacar, pra fazer jogada e tal, com 10 minutos aqui, ainda não fica tão legal, mas vamos lá, vamos, soltou bem, vai Lukaku, vai Lukaku, bateu, toma! Eu falei que ele ia nos salvar, Lukaku, é o nome dele, nos trancos e barrancos, hein, olha lá o Brozovich, deu aquela lá, sobrou, e o Lukaku de primeira, de primeira no canto do Pepe Reina, por que que não tá jogando o Donnarumma, hein, Wagner? Ô Wagner, tem que jogar o Donnarumma, olha que cagada, bateu no pé do Romagnoli, sobrou pro Lukaku, e ele de direita, mano, ele só, eu só enchi o canudo, não quis nem saber, eu mirei reto e enchi o canudo, tá lá, mano, tá lá, 1x0, Lukakão, Lukakão, joga muito, cara, eu adoro o Lukaku, Lukaku é um baita jogador, eu lembro dele, vocês lembram, quem acompanha o canal há muito tempo, lembra que eu fiz um, eu usava muito ele no lixo ao luxo, é, meu, eu não lembro que FIFA que era não, mas ele, foi a primeira passagem dele pelo Chelsea, cara, que ele tinha os cabelos, de, tipo, não é Moicano, Moicano é outra coisa, é, Rastafari, eu não lembro o nome do cabelo, mas ele tinha os cabelos, tipo, do Bob Marley, tá ligado, eu esqueci o nome agora desse cabelo, mas é isso que ele tinha, olha, e ele deu uma caneta no Romagnoli, e ele tá lá, ele é um monstro, e ele é um monstro, e ele é um monstro, e ele é um monstro, ah, o Caldara roubou minha bola, o Lukaku é muito massa, eu lembro, desde aquela época que ele era jovem promessa, ele ainda é uma jovem promessa, ele ainda é novo, ele é gigante, é um monstro, mas ele já era naquela época, é, mas ele ainda é novo, se eu não me engano, acho que ele tem uns 25, no máximo, ele é mais novo que eu, tá ligado, tipo, é um absurdo isso, mas, vamos lá, vamos Lukaku, vamos Lukaku, vamos Lukaku, passou muito bem Lukaku, tocou ali no meio, não, que isso, o Caldara tá bem demais também, hein, com a Caldara na Master Liga lá, que a gente fez ano passado, não tá tão bem assim, hein, vamos lá, ele tirou o goleiro, mas tá lá, Azamoa, ei, Azamoa, mas vamos lá, conseguiu ganhar, tá bom. Vamos puxar, vamos tentar drivar ele aqui, oh, oh, não, Caldara veio bem demais também, hein, vamos lá, segurou, esse passe atrás aí, deu uma matada nele, vamos Lukaku, segura aqui, o Lautaro tem que sair, o Lautaro está podrinho, boa Lautaro, boa Lautaro, tocou bem ali pro Lukaku, deu bem a parada, fez bem a puxada, vamos Lukaku, deu aquela porrada, o golaço! Que golaço do Lukaku, que isso? Ele joga muito, meu querido, eu tô falando que é isso, que finalização, meu querido, e o goleiro tava nela, eu achei que o goleiro, eu bati assim mesmo, tá, não é na cagada não, eu bati no contrapé do goleiro, eu achei que o goleiro ia abrir pra cá pra fechar o chute colocado, mas o goleiro não foi, ele foi até a metade só, o Lukaku chutou bem pra caraca mesmo. Foi lá na casa, que câmera horrorosa pra replay, né, pelo amor de Deus, que câmera horrorosa aquela ali, não dá pra ver nada, mas beleza, vamos lá, 2x0, a gente precisa tirar o Lautaro, o Lautaro tá cansado, eu vou pedir o pause aqui pra tirar ele, mas ele fez bem, eu falei dele, ele roubou a bola, deu passe pro Lukaku ali, o Lukaku tudo bem com o Lukaku, ó o Zamora, o Zamora tá tendo uns espasmos, eu não sei o que tá acontecendo com o Zamora, aí eu pedi pause, né, então vamos pedir pause, vamos lá, valeu Lautarão, sai aí, entra o Sanches aí no teu lugar, bota até o Sanches aqui de, não sei se joga melhor de centroavante, vai entrar o Candrevo aqui pra dar uma segurada, vai sair o Sense aqui e entrar, cadê, é o Gagliardini, não, é o Vettino, Vettino vai entrar aqui, e vai sair também o Azamua, o Azamua eu deixo, eu vou botar o Politano aqui, vamos lá, Politano, dá uma subida aqui no ataque, tem 3x6, mais ou menos defensivo, tá bom time, vamos lá, 2x0, hein, Wagner, eu tenho o Lukaku, né, eu tenho o Lukaku, as coisas são, são complicados quando esse homem está no outro time, vamos lá, Luzovic, ó lá o Lukaku, ó lá o Lukaku, ó lá o Lukaku, vamos com o Andréva, vamos com o Andréva, aí, 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 o Romagnoli chegou bem demais, vamos lá, chega chegando, chega chegando quase que o Lukaku vai de novo, hein, ó lá, boa bola, Sanches dominou bem, sofreu a falta, eu achei, hein, ih, rapaz, ih, agora ele fez a falta, eu achei que eu tinha sofrido a falta primeiro, não é beleza, vamos deixar passar, se eu estivesse perdendo, eu não deixaria passar, eu estaria puto, como estou ganhando, estou feliz, é assim que a vida acontece, são, né, versões da mesma história, né, vamos lá, Sanches, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, é Romelu Lukaku, segurou o, segurou o, reti tricu, reti tricu, porque ele é um monstro, o Lukaku é muito monstro, eu segurei os caras dele, olha os machadados que vão dando ele, ó, uma, duas, e ele segurou, sambou, eu vi que o cara controlou o goleiro, o Wagner tentou controlar o goleiro, não deu certo o Wagner, não deu certo que eu segurei, ali é Lukaku, ó lá, ó a machadada que ele vai levar, ó, presta atenção, ó, primeiro do Caldaro, ó lá, ó lá, um, dois, três, e agora, machadada, agora outra machadada, e ele, ó, chum, chum, maestria, mas ele é forte, ele é habilidoso, ele tem um chute maravilhoso, ele é espetacular, é o Lukakão, Lukakão joga muito, cara, Lukakão joga muito, tá louco, e ó lá, mais uma bola pra ele, ó o drible que ele vai dar, deu uma caneta no Romagnoli, e sofreu a falta, vamos lá, Politano, boa bolinha aqui pro Alex Sanches, Sanches tá cansado, tá cansado, já jogou bem, jogou bem o Sanches, vamos lá, que é isso, vambora, e acabou, hein, cara, acabou pra você, amigo, acabou pra você, amigo, boa, screener, não foi falta nada, hein, foi falta sim, acho que foi falta, vamos ver se foi falta, beleza, ele pulou, é, vamos lá, não vou nem controlar o goleiro, hein, se você bater no gol, se você bater bem, é gol, hein, é o Tchalha, ia, passou perto, passou perto, mas acabou, nome dele é Lukaku, três gols, hatch trick de Lukaku no segundo tempo, todos os gols no segundo tempo, o cara é um monstro, ele já começou aí com o chute aos 28 minutos, cara, e é isso aí, mano, é isso que eu já queria dizer pra vocês, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado aí, Wagner, por ter jogado, tá, vamos jogar outras aí depois, pode ter certeza, é, deixem aí um obrigado pro Wagner, né, pra ele ter feito esse vídeo ser possível aqui pra trazer pra vocês, e é isso aí, deixem nos comentários se vocês querem jogar comigo também assim no manual, se vocês acham legal fazer uma série assim, jogando com vocês aqui no manual, vai ficar uma partida divertida, tá, fazer algo diferente também, é, e daí eu não sei, acho que eu vou editar, tá, ou eu vou ver o que eu vou fazer, mas essa primeira partida é mais pra mostrar aí, é, como que jogar no manual é legal, cara, faça isso, joga com seus amigos, cara, esse é o jeito mais legal de você se divertir no PES, é você jogando assim, tá ligado, por isso, é legal se você tiver alguém do lado, né, tivesse alguém sentado aqui comigo, é mais divertido ainda, mas, como eu sei que a maioria do pessoal não tem essa oportunidade, joga online aí, entra nos grupos do WhatsApp aí que a galera tem, é, com, pra jogar no manual, tem um monte de gente que faz esse tipo de coisa, e você pode aproveitar pra se divertir jogando bastante o PES aí, que a gameplay tá muito boa, mas você tem que ter desse jeito, né, cara, sempre tem aqueles negócios que acabam atrapalhando, mas é isso aí, obrigado de novo pro Wagner, Lucacão, desculpa, mas o Lucacão acabou com você, é, não fui nem eu, foi o Lucacão que acabou com você, eu não fiz nada, é, e é isso aí, tá, por hoje eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar aquele monte de joinha pra me ajudar na divulgação, também não esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho pra você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui, e também não esqueça aí de acompanhar os outros vídeos que eu faço em outros canais, e se inscrever naqueles canais, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e até mais!